A CIDADE NO BRASIL Voe pro lugar onde pode achar Sua estrela e seu condão Voe pro seu coração O arco-íris tem te tocar Sinta a magia solta no ar As fadas espalham seu brilho na noite a voar Voe pro lugar onde pode achar A sua estrela e o seu condão Voe, voe, voe pro seu coração Voe, voe, voe bem alto até alcançar Voe, voe, todas as coisas que pode sonhar Voe pro lugar onde pode achar A sua estrela e o seu condão Voe, voe sem temor Por onde você for Abre as suas asas e Voe, voe, voe pro seu coração Coração Voe, voe, voe pro seu coração Voe, voe pro seu coração